É que eu queria tanto que você ficasse Que ao vez de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão e levou pro colchão E fez acabamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro e cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morado Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro e cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morado Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão e levou pro colchão E fez acabamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro e cheiro De beijo em beijo em beijo aqui no meu olhar morado Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro e cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morado Uh oh 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 Tchau, tchau